O censo é a maior e mais abrangente pesquisa sobre a população brasileira. Tem como objetivo conhecer como estão vivendo as pessoas que moram no país e traçar políticas públicas para atendê-las. Por conta da pandemia, o censo, que deveria ser feito em 2020, não foi realizado. O último é de 2010. Por isso, muitas informações estatísticas sobre os brasileiros estão defasadas. Na pesquisa deste ano, uma pergunta foi incluída. Dona Flávia, a senhora se considera quilombola? A estimativa é que existam hoje 117 localidades quilombolas no estado, distribuídas em 54 municípios. Inclusive, o maior território quilombola do país, Calunga, fica em Goiás. Abrange as cidades de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e a região da Chapada dos Veadeiros. Há duas semanas, os recenseadores estão visitando as casas na comunidade. Os pesquisadores do IBGE contam com a ajuda de guias locais para chegar aos domicílios, muitas vezes em regiões isoladas. É a primeira vez na história do recenseamento que o IBGE está dando oportunidade para que os quilombolas se declarem, tanto os quilombolas como os indígenas e outros povos tradicionais, de comunidades tradicionais, que não se autodeclaravam até então. E se por aqui os entrevistadores não são bem-vindos em muitas casas, por lá é o contrário. Eles fazem questão de participar, porque o censo traz a oportunidade dessas pessoas finalmente serem enxergadas. Por causa do isolamento, muitos benefícios não chegam aos quilombos. Ao final do censo, nós teremos condições de ter informações como o total de quilombolas residentes do Brasil, onde estão as comunidades quilombolas pelo Brasil e como vivem os quilombolas dentro e fora dos territórios oficialmente delimitados. Vai ser possível saber também, por exemplo, como são as habitações e como está o acesso à saúde e educação nas áreas mapeadas. Eu considero muito importante esse censo que está acontecendo aqui, porque é a oportunidade que nós temos de sermos visibilizados, porque por muitos anos, tanto a sociedade quanto o poder público não enxergou as comunidades quilombolas como uma comunidade que merece atenção realmente nas políticas públicas e em todas as ações para a melhoria da qualidade de vida. Então, vamos lá.